Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Fábio de Oliveira Freitas. Obrigada pela presença, Fábio. Agradeço a oportunidade, obrigado. Hoje vamos conversar sobre a importância da população indígena na conservação da riqueza de materiais genéticos de várias espécies vegetais. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Brasil possui um dos maiores bancos genéticos do mundo. Ele tem capacidade para armazenar mais de 2 milhões de acessos de origem animal, vegetal e microbiana. Parte das amostras contidas no banco foi resgatada junto aos povos indígenas. Isso prova o quanto essa população tem a contribuir para a conservação e resgate de espécies vegetais. Fábio, então vamos começar. Você já desenvolveu muitos trabalhos com a população indígena, mesmo antes de ser pesquisadora da Embrapa. Que tipo de trabalho, de pesquisa, você já desenvolveu e que você ainda realiza com essa população? Perfeito. Eu sou engenheiro agrônomo, então já no final da graduação a gente já começou a obitar essa temática indígena. A partir de aí que a gente começou a receber algumas amostras arqueológicas de plantas cultivadas. Então, do lado do pessoal do Museu do Belo Horizonte, tinha um trabalho grande com as cavernas do norte de Minas Gerais. E estão começando a resgatar amostras arqueológicas de milho, feijão, mandioca. E isso passaram para a gente, para a gente começar a estudar um pouco isso aí, para ver a dinâmica daquele material. De onde aquele material veio, quais populações humanas que cultivaram aquele material. Então, o material tinha 500 mil, 2 mil anos de idade. Então, a partir daí a gente começou já a obitar esse trabalho com populações indígenas. E isso acabou levando a gente realmente, alguns anos depois, para começar a trabalhar com as populações indígenas diretamente, para ver essa questão das próprias roças, dos alimentos tradicionais. Então, o meu primeiro trabalho foi lá no Xingu, em 97, acompanhando uma antropóloga, a Nobuy, da USP de São Paulo, para ver exatamente como que é essa dinâmica, essa relação planta cultivada, alimento com as populações indígenas. Então, a gente teve a oportunidade de ver algumas etnias ali. E desde então, já esses trabalhos, focando em parte, é vendo essa questão da dinâmica local, junto a essas plantas cultivadas, como eles plantam, como eles manejam, como eles selecionam, como eles conservam esse material em campo. E ao mesmo tempo, também apoiando um pouco eles a preservar esses alimentos, a questão de segurança alimentar, às vezes, muitas vezes, resgate de materiais que, por um acaso, eles perderam por alguma razão, eles perderam. Então, tem que estar vendo esse banco, se você mencionou da Embrapa, ver se a gente tem algum material próximo, ou mesmo deles, para poder fazer a recuperação e passar para eles. Então, tem uma série de coisas. Então, tem ações, desde essa parte mais de estudos, mais de pesquisa, a parte de evolução, a domesticação das plantas, e até essa parte mais de apoio à manutenção de tradições, a apoio a eles preservarem e terem esse alimento, para eles poderem se constituir, preservar e ter o alimento no dia a dia. E qual é a importância dos índios para a história, a origem e a evolução das espécies vegetais? Eu acho que tem tudo, né? Na verdade, vamos chamar a população indígena, na verdade, a população tradicional. A gente chama mais do continente americano, mas no mundo inteiro, as populações tradicionais, elas que fizeram esse processo de passar a população humana, na época do coletor, só o coletor, então ia na mata, pegava algum alimento, ficava procurando alimento, para o agricultor. Então, todas as espécies domesticadas que a gente tem hoje, milho, feijão, amendoim, mandioca, soja, em algum momento passaram pela mão daquele agricultor inicial, que buscando a variabilidade que existia na natureza de espécies, viu algumas plantas com algumas características diferentes, começou a manipulá-las, começou a selecionar, cuidar, começou a plantar e domesticou essas plantas. Então, todas as plantas que a gente tem atualmente, que a gente planta, cultiva, né? As plantas domesticadas, em algum momento foram obras dessas populações tradicionais, aqui no continente americano a gente chama de índio, aborígeno na Austrália, né? Mas, então, essa é a principal importância, você conseguir domesticar essas plantas e, a partir daí, né, você, eles começaram a difundir para os diferentes locais, né, ensinar as outras populações e selecionando diferentes ambientes, selecionando por tamanho, cor, gosto, né, várias características, para a gente ter essa diversidade toda que a gente tem hoje. Esse tipo de estudo, de alguma forma, também contribui na questão de conhecer a rota migratória, por exemplo, aqui na América? Sim, sem dúvida, porque toda planta tem, então, seu centro de origem, algumas plantas têm mais de um centro de origem, como o feijão, por exemplo, o milho tem só uma, né, mas a partir desse centro de origem, né, o caminho, você conseguir reconstituir o caminho que a planta fez, você está contando a história da própria humanidade também, aquelas populações humanas que ou pegaram aquelas plantas e foram transportando para as diferentes regiões, ou por contatos culturais, né, trocavam, chegavam até um certo limite, trocavam com a outra população, então foi sendo difundido. Então, ao você traçar a rota da planta, se ao mesmo tempo você está conseguindo traçar o contato cultural, a rota migratória da população humana, por onde ela passou, né, às vezes até mesmo a questão de uma população que brigou com a outra, então teve essa relação, então uma foi ali, dominou a outra, né, achou que tinha na roça, trouxe para si, então tem muito essa relação, então você consegue ter um pouco mais conhecimento sobre a própria história humana, né, fazendo essa, reconstituindo a história da própria planta. E a Embrapa, ela tem uma parceria muito forte, né, com esses povos indígenas e também com a FUNAI, né, que tipo de parceria? Então, várias unidades da Embrapa têm várias pessoas que trabalham com populações indígenas, né, diferentes projetos, né, a FUNAI é um parceiro natural muito grande, né, que você tem, para entrar na área indígena, você tem autorização, né, e muitas vezes você consegue fazer uma parceria realmente com a FUNAI para poder atuar, fazer um trabalho mais aprofundado, né, então no nosso caso ali a gente tem algumas pessoas, tem da FUNAI que sempre vão com a gente, né, nas comunidades, o fácil hoje em dia, inclusive, da legislação, você tem que ter uma série de autorizações, então é muito importante, muitas vezes, ter alguém da FUNAI junto, né, acompanhando o trabalho, então fica muita coisa muito mais tranquila, não tem nenhum problema mais para frente. Agora falando um pouco sobre o resgate de algumas espécies, que espécies, né, que estavam desaparecidas e que conseguiram, foram resgatadas, né, por essa parceria, no caso. A primeira aqui que eu trabalhei diretamente foi com o bambu, né, foram alguns vinhos lá do Xingu, eles foram visitar a Embrapa, conhecer um pouco mais a Embrapa, a gente já trabalhava lá, né, então já tinha coletado algumas almoças lá na aldeia do Zé Olaptis, lá no Xingu, então daí eu levei um dia o cacique para mostrar, ó, aqui que a gente conserva, aquela semente que a gente pegou na tua aldeia, conserva aqui, então ele ficou encantado e tal. E a hora que a gente estava indo embora, né, para pegar o carro, no estacionamento tinha uma alameda de bambus. E a hora que eu passar, ele viu um tipo de bambu específico ali, que ele parou, né, estava com outro cacique de outra aldeia, os dois começaram a conversar assim, né, animados, e era um tipo que ele estava procurando já há muito tempo, que ele, pela morfologia, em que ele faz uma flauta tradicional, chama Uruá, né, que tem uma festa tradicional que chama Quarupi, que durante a festa eles tocam essa flauta. E ele estava com muita dificuldade de achar essa matéria-prima, que lá no Xingu, hoje, a gente não achava. Então, a hora que ele achou ali, né, ele pediu para a gente, a gente produziu mudas e daí a gente levou para ele. Então, foi o primeiro resgate que a gente conseguiu fazer, né. E isso aconteceu por acaso? Por acaso, né. Então, assim, ele veio aqui para Embrapa, para uma ação, assim, para conhecer um pouco ali, e sem a gente esperar, né, a gente encontrou isso aí. Foi até engraçado que ele tinha um encontro com o embaixador, acho que da Noruega, alguma coisa assim, né. E ele falou, não, esquece, né, deixou para lá, ficou ali coletando material, né. Então, foi bem, bem interessante, né. Posteriormente, teve outra, outra, trabalho que a gente fez, um cupá, que é um cipó, né, cozinhos caiapós, que também é uma planta que a gente pode chamar de semidomesticada, que eles tinham perdido, por questão de contato com o entorno, eles começaram a migrar muito e essa planta eles acabaram perdendo. E o cacique, né, ele cresceu com a mãe se falando sobre essa planta, que eles cultivavam, e ele nunca tinha visto. Daí perguntou, a gente tinha aqui na coleção, né, então, novamente, a gente fez a Imudas, a gente levou para lá, em 2008, a gente levou para a aldeia, né, então foi bem interessante, porque além da planta, ao chegar lá, os mais velhos que utilizavam, começaram a relembrar histórias sobre a planta, né, algumas tradições, algumas músicas, então a gente escutou algumas músicas sobre o cupá, né, então isso foi bem, bem bacana, porque às vezes você resgata a espécie e junto vem um conjunto de outras coisas, uma parte cultural, se enriquece novamente ali, porque alguns jovens que nunca tinham nem visto a planta ou escutado aquela história, os velhos, ao começar, eles falaram, isso aqui, fazer isso e isso, né, tomam as tradições. E geralmente são eles que procuram a Embrapa para resgatar alguma espécie que... Para resgate, normalmente, são eles que procuram a gente, né, quando é resgate, né, então, a não ser que a gente já fique sabendo alguma coisa, né, então a gente possa fazer algum trabalho, mas normalmente, daí eles que procuram, a gente tem que perder o tal coisa, né, então, normalmente são eles. Aí, por último, agora, o ano passado, teve com os caiabias lá do Xingu também, daí isso foi interessante, porque no ano 2000, a gente estava trabalhando já com eles, a gente coletou umas almoças de miro deles, estava conservado, e daí o ano retrasado, quando eles foram plantar, eles plantaram normal, só que entrou um veranico, logo depois do plantio, começou a germinar a semente, entrou um veranico, né, ficou sem chuva, um tempo grande, e eles perderam todas as plantas, né, então, de uma hora para outra, eles perderam aquele material. Sim. Então, eles me contactaram, a gente fez contato com a Brapa Mili Sogo, lá em Sete Lagos, onde o material também estava guardado, daí a gente multiplicou e devolveu para eles, então, foi um material que a gente coletou na aldeia deles, estava guardado, a gente conseguiu recuperar, e voltou esse ano, eles, inclusive, já mandaram umas fotos para a gente, que estão para colher agora, essa época, e uma parte também vai voltar para a gente de novo, para a gente ter isso aí guardado. Então, foi um ciclo bem interessante. Isso num período de 16 anos, então. Foi, foi, foi interessante. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Fábio de Oliveira Freitas, sobre a importância dos índios na conservação de materiais genéticos. Fábio, então, existem dois tipos de conservação desse material, que seria o in situ e ex situ, não é isso? Qual a diferença entre os dois? O in situ, de modo geral, você conserva localmente, né? Então, a diferença de espécies alvos que você está querendo conservar, você vai conservar no local onde eles estão ocorrendo, seja na natureza, por exemplo, você fazer um parque nacional, ou seja, quando tiver populações envolvidas, no local onde é que elas estão plantando, conservando. Então, essa é in situ, localmente. A ex situ é quando você tem as espécies alvos que você está querendo conservar, você coleta no local e leva para uma câmara de conservação, num banco de germoplasma, né? Então, você está conservando fora do local, né? Então, você reúne todas as amostras que você quer num local só, né? A grande diferença é que, então, o a ex situ você consegue conservar uma grande quantidade num local apenas, né? Uma condição mais controlada, só que é uma grande geladeira que você mantém, isso aí por muito tempo, né? Ali, só que o processo de evolução daquela planta, ela fica congelada, ela está parada. Sim. Enquanto que você, na condição in situ, você tem uma série de limitações, assim, o risco de perda é grande, muitas vezes, só que você está, ao mesmo tempo, né? Permitindo que aquela planta, ela continue se desenvolvendo, continue evoluindo. Então, as mudanças que vão ocorrer no ambiente, né? Ela também está se adaptando ali. Então, você continua o processo, né? Então, as duas são muito importantes para serem complementares. Uma, você reúne várias, né? Só que você separa o tempo e a outra, você continua esse processo, além da relação com as populações. Fábio, recentemente foi divulgado na revista Science, né? As conclusões de um trabalho, né? Do qual você fez parte, que fala sobre uma nova versão da história do milho. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Perfeito. Então, nessa que saiu, a gente faz um trabalho sobre a história evolutiva do milho, né? Que já tinha muito conhecimento do local de origem, algumas coisas sobre difusão, quando foi para o rio, né? E, no caso, alguns dados que a gente conseguiu levantar um pouco mais, né? Ver essa questão de, a partir da domesticação do milho, né? Então, por exemplo, o milho foi domesticado no México, 9 mil anos atrás, a partir de um ancestral silvestre, né? Que é completamente diferente. Temos a arquitetura, a espécie silvestre, né? Parece muito mais uma planta de cana de açúcar do que de milho. Sim. Então, durante o processo de domesticação, as populações humanas, elas foram selecionando uma série de características que deu o milho. A grande diferença, o que a gente viu nesse trabalho, que contou muito com vários especialistas e também com amostras arqueológicas, que a gente pôde, inclusive, ver essa questão no tempo, a gente viu que, no México, durante esse processo de domesticação, antes de terminar a domesticação em si, ser consolidado, né? Algumas linhagens de milho começaram a sair já do México e foram para outros locais, né? Pelas populações de isso, começaram a disseminar. E uma delas chegou aqui na região oeste da Amazônia, né? Sudoeste da Amazônia. E ali, esse processo de domesticação terminou, se encerrou. Então, começou no México, né? Saiu uma linhagem com toda a essência do milho, mas ainda com muitas características da espécie silvestre. Sim. E só na região amazônica, né, que encontrou o ambiente, as populações ali foram selecionando, terminaram de selecionar, né, para a característica do milho que a gente tem hoje. Então, foi, a gente viu que teve um local secundário onde o milho terminou esse processo de domesticação. E a partir de lá, dali foi difundido, né? Então, isso mostra que o processo de domesticação, na verdade, levou mais tempo do que se supunha, né? Algumas linhagens foram evoluindo separadamente, né? A partir do centro de origem. Então, isso interfere muito na questão da própria diversidade, como espalhou essa diversidade, né? Então, por exemplo, um processo que você está querendo resgatar alguma característica mais ancestral, que antigamente a gente pensava que só tinha que ir ali no centro de origem, ali no México mesmo, hoje você está para perceber que isso aí está um pouco mais espalhado. Você consegue encontrar essas características em outros locais também. Mas isso não quer dizer que o milho tem duas origens, no México e aqui na Amazônia? Não. A origem é uma só. Só que a consolidação dessa domesticação ocorreu fora do centro de origem do milho, para esse material que estava aqui na América do Sul. Então, a gente chegou na América do Sul, há 6 mil anos atrás, antes de ir no México ter consolidado. Então, a gente encontra o material, por exemplo, no trabalho a gente tinha duas amostras arqueológicas do México de 5.500 anos. E esse material ainda tinha características mais primitivas. Então, mostrando exatamente como que lá no México ainda tinha material primitivo, ainda não consolidado, enquanto já tinha milho aqui na América do Sul. Ou seja, esse milho que chegou na América do Sul foi antes de ter terminado esse processo. E isso pode ser verificado por meio de evidências genéticas e arqueológicas? É, a gente utilizou várias amostras. Então, tinha amostras atuais, amostras populações indígenas, que, por exemplo, conserva ainda hoje, e várias amostras arqueológicas. Então, tinha amostras do México de 5 mil anos, tinha amostras aqui do Brasil de mil anos, tinha amostras dos Andes, do Chile, da Argentina. Então, a gente conseguiu ver, ao longo desse processo todo de 9 mil anos, a gente tinha amostras ao longo de várias regiões geográficas, de vários tempos, né? Então, a gente pôde ver a evolução genética, as diferenças genéticas disso ali. Então, a gente utilizou amostras arqueológicas, amostras modernas, e com ferramentas genéticas, a gente conseguiu resgatar o DNA dessas amostras, né? Que fragmentos de DNA que estão preservados, e hoje em dia tem várias ferramentas que você consegue, são bem sensíveis, você consegue resgatar esses fragmentos, reconstituiu todo o genoma do milho. Então, você pode comparar o que era o genoma do milho há 5 mil anos com amostras atuais. Mas já havia uma suspeita de que isso aconteceu? Como é que surgiu a ideia de fazer esse estudo? Então, como eu falei no começo, quando a gente começou ali com as amostras arqueológicas, a gente queria já há muito tempo ver essa questão de rotas migratórias, né? A gente sabia que o milho veio do México, né? E tinha milho aqui em Cavernas, no norte de Minas. Por onde que veio? Por onde que rotas que... Por onde que chegou aqui? Que índices que trouxeram? Então, esse foi um trabalho que foi... Há muito tempo foi feito, né? Quando a gente começou a fazer, e aos poucos a gente foi com as ferramentas, com os dados, a gente foi melhorando e consolidando isso. Agora, mais recentemente, né? Com a possibilidade de parcerias com o pessoal da Universidade de Warwick e do Smithsonia, principalmente, a gente conseguiu reunir mais material, né? De outras amostras arqueológicas. E as ferramentas genéticas, hoje em dia, também evoluíram muito, né? Então, por exemplo, quando a gente começou isso na década de 90, a gente conseguia resgatar material arqueológico. Só que você conseguia fazer uma leitura de 200 par de base, um fragmento pequenininho em relação ao genoma. Hoje, não. Hoje, com o mesmo material, só que com a ferramenta mais moderna, você consegue resgatar muitos fragmentos de DNA e você consegue montar ele a ponto de reconstruir todo o genoma. Então, você consegue comparar o genoma com o genoma, então, toda a informação genética. Então, isso aí fica muito mais rico, você consegue, então, ter muito mais informação, porque, no caso, por exemplo, do milho, hoje já sabe que as características que mudaram do cestral para a planta cultivada, estão ali, mais ou menos, 180 marcadores, não chega a ser marcadores, mas características ao longo do genoma são, por exemplo, da essência da semente, tamanho do fruto, a morfologia da planta. Então, tem algumas características da planta que você consegue identificar. olha, isso aqui é silvestre, isso aqui é domesticado, né? E isso está no genoma. Então, ao você reconstruir tudo isso, você tem muitos locais que você consegue ver, inclusive, como evoluiu esse genoma. Teve algumas características que, rapidamente, foram consolidadas, né? Então, isso aqui já está certo, já está domesticado. Outras características, elas foram sendo solidificadas só ao longo do tempo. Foi isso que aconteceu aqui na Amazônia. O milho que chegou aqui já tinha algumas características cultivadas e outras, né? Era ainda uma mistura entre a possível domesticada e ainda a silvestre. Que só com a seleção humana aqui, com os índios locais, eles acabaram finalizando a sua domesticação. E o estudo, ele envolveu uma equipe multidisciplinar, né? Qual é a importância de envolver várias áreas no estudo desse? Acho que, hoje em dia, é essencial. Antigamente, eu acho que você conseguia até fazer de A a Z no laboratório, com um pouco de mais trabalho, você até conseguia. Hoje em dia, são tantas áreas, cada área aprofundando tanto ali, que você precisa ter uma equipe multidisciplinar, alguém mais a partir de arqueologia, tem uma questão da própria linguística, tem parte dos autores que trabalham muito com essa parte linguística para ver, inclusive, como o termo milho, na língua aruaque, que é onde é que o milho chegou ali, como ele evoluiu para as outras línguas ou para as outras culturas indígenas, né? Que começaram a utilizar o milho, né? E junto veio a palavra milho, né? Então, como evoluiu. Então, você consegue ver, inclusive, uma relação entre as populações indígenas pela palavra usada. Então, o milho numa termo indígena é de um jeito, na outra, então você consegue fazer essa correlação, né? Então, tem um pessoal muito forte em genética, tem a parte bioinformática. Então, cada um com a sua especialidade, contribuiu para aprofundar muito os dados que a gente tinha, e ao compilar tudo isso, a gente conseguiu levantar esses dados. No caso específico, então, do estudo, qual foi a importância dessas populações tradicionais aqui da América? Então, parte, a gente conheceu um pouco mais das próprias populações, né? A gente viu que, principalmente a região oeste, ali do sudoeste da Amazônia, que já tinha vários indícios de ser uma região muito importante para a domesticação de plantas, para manipulação de diferentes, como o andioca, por exemplo, né? Viu a importância também com o milho, né? Então, mostrando que aquelas populações que existiam ali deviam ser muito fortes, essa questão da agricultura, o conhecimento deles era muito forte, né? Porque chega uma planta nova, eles pegaram aquela planta, né? Se adaptaram às condições locais, né? Selecionaram para conseguir criar o milho, igual a outras populações que estavam em Fidano do México, mostra que, realmente, eles dominavam muito o ambiente e o conhecimento das plantas, né? Então, você mostra o quanto que eles sabem. E o trabalho também atual com as populações indígenas, você percebe o quanto que conhecimento que alguns agricultores têm, que a gente chama até de guardiões, né? Dado o conhecimento que eles têm desses materiais, né? A dinâmica da planta é muito profunda, né? Às vezes, a gente acha que são só agricultores normais ali, mas o conhecimento que eles têm é muito grande. É uma satisfação muito grande trabalhar com essas populações. Tá certo, Fábio. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e parabéns pelo trabalho que você realiza junto a essas populações. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto e mostrar a importância disso. Obrigado. E o Conexão Ciência termina por aqui. Confira os dias e os horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 O que é isso?